Vamos seguindo com a pulseira. Olha, aqui em Mato Grosso do Sul, três jovens indígenas foram resgatados nesta terça-feira depois de uma denúncia feita ao Ministério Público do Trabalho. Eles viviam em situação análoga à escravidão. Nós vamos até Campo Grande. O Eduardo Suede tem essas informações. Põe pra gente na tela do pulseira. Olá, boa tarde, Rodrigo e boa tarde a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, três indígenas foram resgatados de uma fazenda em Ponta Porã, cidade de fronteira com o Paraguai. Um dos jovens tem 20 anos, outro tem 23 anos e o terceiro é um adolescente resgatado menor de 14 anos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, eles viviam em situação análoga à escravidão e estavam em uma área alagada e dormiam em uma barraca de lona e se alimentavam de pássaros, como explica o procurador do Ministério Público do Trabalho aqui de Mato Grosso do Sul. Os indígenas são de uma aldeia campestre em Antônio João, município vizinho de Ponta Porã. Também aqui em Mato Grosso do Sul. E os três foram levados para casa e na próxima semana será feita uma reunião com os responsáveis pela contratação dos indígenas para definir os valores do ressarcimento do trabalho. Os proprietários vão ser autuados e mutados, além de responder pela justiça, pelo crime de trabalho análogo à escravidão. Os indígenas foram encontrados através de denúncias com auditores fiscais pela aldeia. Rodrigo.